O paraíso é aqui, hoje é o sol e o mar, já na natureza, o mar e o sol de regra, o mar e o mar e o abençoado, abençoado, santuário de beleza natural, de final, de idade e saúde, mostramos o seu favor, felicidade, amor, 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 festговainen, fantasia, lutando, pangos de canto dacilia, me encor correspondent antes de longe, passando antigo, passando pará, para, minhas filha, ordinário de beleza, abençoado, 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 Aquele peixe mais balonço Opa, opa Eu vou que vou Aquele peixe mais balonço Opa, opa É esse bom Que amor é Primeiro é meu Minha alegria Outra emoção Na verdade já se libera No chico da casbeira Ouvindo uma linda canção A mancha da pagueira A senhora da concessão A cidade do perfora Eu vou sonhar a viver Amor O paraíso é aqui Hoje eu sou o mar E a natureza O mar é o doido e agora Eu vou sonhar a viver Amor O paraíso é aqui O mar é o doido e agora 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 Simbora! Esquenta da Barreiros Vinícius Moraes, intérprete oficial Conjunto musical O nosso agradecimento a todo o público presente Ao seu amor no povo Muito obrigado comunidade Barreirense pela confiança Pela recepção E hoje a gente vai levar Os sonhos de cada Barreirice Na nossa voz Vamos que vamos! De vermelho e branco No coração No coração Com meu barreiros Vou sentir mais Emoção De vermelho e branco De vermelho e branco De vermelho e branco No coração De vermelho e branco No coração Emoção Em mão De vermelho e branco Em mão De vermelho e branco Em mão De vermelho e branco Chegou meu amor de Deus! Chegou a nossa hora! Chegou a nossa hora! Vamos de novo! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou a hora! Chegou o frio, clareando a investidão, o imanecente coração, a lancinha da nova era, que ainda era o mundo de paz e amor, desejo do fervor, semelhante a vida. Tomiz Ferreira, rainha de bateria da Marreiros. Chegou o frio, clareando a investidão, o imanecente coração, a lancinha da Marreiros. Chegou o frio, clareando a investidão, o imanecente coração, a lancinha da Marreiros. Chegou o frio, clareando a investidão, o imanecente coração, a lancinha da Marreiros. Chegou o frio, clareando a investidão, o imanecente coração, a lancinha da Marreiros. Tirei amar